Ajuda imediata é necessária. Alguém me escuta. Precisamos de ajuda imediata. Olá? Vindi, é você? Não tem ninguém aqui com esse nome. Droga! Ele está atrasado. Quem fala? AJ Gale. Quem é você? AJ Gale. Um momento. AJ, certo? Sei quem você é. Sou Gopal. Estou com o caminho... Morado, precisamos da sua ajuda. Minha unidade cuida de suprimentos para a causa, mas estou sem pessoal. O Exército Real está reabastecendo a área com tropas. Estou mandando coordenadas nos locais de abastecimento agora. Pegue os pacotes antes que o Exército Real possa os proteger. O que tem nos pacotes? Eu não sei. Eu sou apenas um mensageiro. Tá bem. Vou pegar suas coisas. Então... É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, peguei todos eles. Fantástico. Por favor, a pressa se entregue-os neste local. Obrigado. Tchau. 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 Estou aqui com seus suprimentos. Obrigado, AJ. Vou me certificar que cheguem nas mãos certas. Deixe-os na porta. Então eu não posso entrar. Estamos preparando uma operação super secreta aqui. Perdão, ordens são ordens. Não posso deixar ninguém entrar. Tchau. 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 Tchau.